Seja bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. E eu sou a Bruna Luísa. Estaremos aqui todas as semanas, num bate-papo gostoso, descontraído, sempre com temas relevantes para nós mulheres e fundamentados na Palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma mesa posta para reforçarmos, né Carol, a importância de estarmos com as pessoas que amamos, com a nossa família, com nossos amigos. Hoje a gente vai levar uma bronquinha por causa dessa mesa, mas tudo bem, né? Vocês vão saber porquê daqui a pouco. Mas o nosso desejo é que você sente com a sua família, porque a gente gasta muito tempo no celular, a gente não olha no olho do outro, então a gente quer resgatar esse tempo à mesa, ter refeições juntos, conversar. E pega esse link que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, já vai compartilhando para depois você poder fazer uma reunião com suas amigas e conversar sobre o que a gente tem conversado aqui. E não sei se você vai tomar café, chá, o que você vai beber, mas acompanha o que algumas meninas têm feito. Tira uma foto com a sua xícara, marca a gente no Instagram, que a gente quer acompanhar você. Para quem não sabe, nós temos um Instagram que vai aparecer aqui embaixo para vocês, ó. Lá você pode também tirar suas dúvidas, acompanhar os nossos episódios, os nossos temas, você também pode trazer sugestões de temas que gostariam de ouvir, enfim, trazer dúvidas e também compartilhar com as pessoas queridas ou pessoas que vocês aí conhecem e que acham que também podem receber uma palavra do Senhor, né, Carol? Então não deixe de compartilhar. E hoje... E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida. Ela é a Marina. Ela nasceu e cresceu em Roraima. Não existe, brincadeira, existe. Veio de longe. Os pais da Marina, eles são missionários e eles trabalhavam com povos indígenas. E ela estudou aqui em Atibaia por três anos no seminário e também se formou no Mackenzie em nutrição. Hoje ela mora em Valinhos com os seus pais e ela namora o Felipe. E ela faz atendimentos online para todo o Brasil e fiquei sabendo que até para outros países, né, Marina? É chique, né? Ela frequenta atualmente a Igreja Batista de Valinhos. Seja muito bem-vinda, Marina. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e que o nosso papo seja muito bom. E eu espero que a gente não leve bronca. Só tem coisa... Por conta desses chocolates. Super saudáveis, por causa da mesa. Não, não tem bronca, não. Aqui é pontualidade, não é o dia a dia. Que bom, né? Você viu? E, Marina, aqui no podcast a gente começa sempre fazendo uma pergunta para todos os nossos convidados. E a gente sempre pergunta quem é Jesus para você. Bom, a gente sempre tem aquela resposta na ponta da língua de que Jesus é o meu salvador, morreu pelos meus pecados, me deu salvação eterna, vida eterna. Mas acho que do fundo do meu coração é o cara que toca a minha história e que me dá um propósito de vida. Eu sou filha de missionários, mudei muito, uma vida de bastante adaptação. Então, falar de lar, de ter um lugar, de ter propósito, sentido, é quando eu fico aliviada que eu conheço a Jesus e que Ele está controlando a minha história. Ele sabe de todas as casas que eu andei e para onde eu vou e todo o meu propósito. Então, acho que essa é a resposta sincera ali do meu coração. Deve ser um desafio, né? Mudar muito de casa. Eu não sei o que é isso. Sempre eu andei na mesma casa a vida inteira, então... Nossa, eu estava aqui perguntando para ela como foi a adaptação em São Paulo, né? De Roraima para São Paulo, mas ela tem muita coisa para contar para a gente. Entre outras adaptações, né, Má? Sim. E como você conheceu a Jesus Cristo? Então, eu cresci num lar evangélico, né, filha de missionários. Eu cresci numa sede de uma missão. Então, assim, não tinha como não ouvir o evangelho. E eu, como toda criança, né, era levada para a igreja. Eu sabia todas as histórias, memorizava os versículos. A igreja que eu ia quando era criança tinha até o Anse. Então, sabia um monte de versículos de cor. Mas não entendia tudo isso, né? Mas a minha mãe sempre fez um papel de falar, né, de Jesus para a gente. Sempre perguntava, apontava para a necessidade de ter Ele na nossa vida. E uma vez eu estava brigando com a minha irmã. E acho que a minha ficha caiu, assim. Eu olhei e falei, nossa, a minha irmã conhece Jesus, mas eu ainda não conheço. E foi assim. E aí eu lembro que eu chorei e a minha mãe chegou, perguntou o que estava acontecendo. E eu falei, mãe, eu preciso de Jesus. E aí a minha mãe orou comigo. E aí teve uma restauração, né, comigo e a minha irmã ali da briga, da discussão. Mas a gente era bem pequeno, acho que eu tinha uns sete anos. E oito anos, não me lembro mais a idade. E a partir dali, as coisas foram fazendo um pouco mais de sentido. Não vou dizer que fez completamente, né, porque eu era muito pequena ainda. E aí na adolescência vem aquelas crises, assim, que vão ajudando a confirmar o que de fato a gente acredita, né. Então, foi assim que eu conheci Jesus, dentro da minha casa. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque a gente escuta várias coisas diferentes, né. Não tem... É muito difícil as pessoas sentarem aí e contarem exatamente, olha, foi exatamente da mesma forma. Porque o nosso Deus acha da forma como Ele quer, né. Ele é maravilhoso. E aí eu queria perguntar, então, um pouquinho pra gente começar a pensar na tua profissão. Como que você decidiu, de onde veio pra você fazer nutrição? E como que você decidiu usar isso com o seminário que você fez? Bom, vamos lá. Eu acho que escolher a profissão sempre é um... não sei, né. Pra mim foi bastante difícil. Como eu morava em Roraima, a melhor faculdade que tinha lá era a medicina. Então, eu, assim, tinha esse desejo. Ah, eu quero fazer faculdade. Pensava na melhor faculdade que tinha lá, né. Que era... nem tinha nutrição em Roraima, né. E aí, quando eu tava... terminei a escola com 17 anos, os meus pais decidiram voltar pra o interior de São Paulo. Porque eles são do interior daqui. Eles não são lá de Roraima, né. E aí, eles saíram da missão. E o meu pai falou assim, é... vai pro seminário. Faz um ano. Todo mundo, todos os filhos dos meus pais fizeram, passaram pelo Palavra da Vida. Um seminário, né. E aí, eu... tá bom. Então, eu fui pra fazer um ano, um seminário. Ele falou, aí você pensa direitinho, né. O que você quer fazer depois. E aí, escolhe melhor. A gente já vai tá aqui. Porque você ficar sozinha em Roraima, né. Adolescente ainda. E aí, eu achei interessante a sugestão. Vim, né. E fiz... E o meu pai, na hora de me inscrever no seminário, tinham dois cursos. O de um ano e o de três anos. E o meu pai me inscreveu no de três anos. Olha só. E aí, tinha o... O diretor, né. Do curso de um ano. Ele chegou e tentou ficar me convencendo. Ai, mas eu acho que o teu lugar não é nesse curso de três anos. É o de um ano. Eu falei, bom, então convence meu pai. Ele me inscreveu, né. Ele foi, conversou com meu pai. Mas no final, eu fiquei no curso de três anos, né. Mas eu entrei pra fazer um ano só. E aí, no final do ano, eu me apaixonei. E eu não queria mais sair do seminário. E aquela emoção toda. E o meu pai falou, você é tão nova. Continua. E eu sabia que você ia querer ficar. Por isso que eu já falei pra você continuar. E aí, eu fui abrindo mão, né. De uma faculdade mais longa. De uma medicina que precisa, né. Fazer vestibular. Cursinho. Porque é muito difícil de entrar de primeira. E aí, eu fui pensando na minha vida. Naqueles anos ali, eu tava aprendendo muito pro lado ministerial. Porque eu cresci nesse meio, né. De missionários. Então, pra mim, a minha... Eu acreditava que eu ia servir integralmente também, né. Minhas irmãs são ministério. Meu irmão também. E... Mas aí, as coisas foram... Toma no outro rumo depois. Mas assim... Num dos estágios que teve do seminário. Eu fiquei numa cozinha. Ajudando voluntariamente. E tinha uma nutricionista lá. E ela... E aí, eu... Não sei. Acho que era da área da saúde. Eu gostava. Eu fui conversar com ela. Olha, o que você acha de nutrição? Eu tô perto de acabar o seminário. Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade também. Mas eu fui fazer nutrição. Porque eu acreditava que eu ia entrar. Talvez uma missão também. Que eu ia viver integralmente. E eu achava que algo da área da saúde ia me ajudar a servir, assim. Ela falou. Nossa, eu acho ótimo. Eu acho muito bom pra sua família. Pra, às vezes, numa igreja que você for ajudar. Você vai poder contribuir e tal. E aí, eu... Terminei o seminário prestando o Enem. E aí, eu... Depois, a primeira faculdade que eu entrei. Era no interior de São Paulo. Era uma faculdade privada. De nutrição. Mas eu fui... Me encantando, assim, também com a faculdade. E eu decidi mudar até. Porque eu queria fazer pesquisa científica. Não tinha onde eu tava. E aquele sonho lá. Eu queria, né? Estudar numa universidade boa. E aí, apareceu o Soube do Mackenzie. Tinha uma amiga que estudava lá. Falava muito bem. Aí, eu peguei e transferi o curso. Prestei o vestibular de novo. E aí, voltei pro primeiro ano no Mackenzie. Que corajosa. É. E aí, que... Eu terminei a faculdade. E foi assim que, então, eu me encontrei com a nutrição. E hoje, eu entendo que eu tenho que servir com todos os meus dons e talentos, né? Assim que eu vou aliando as duas coisas, né? Então, eu não acho que eu sou a marina nutricionista. Eu sou a marina filha de Deus. Que tem que ser nutricionista. Tem que servir na igreja. É uma mulher. É... É isso. Então, dessa forma. E... Antes disso, então, voltando um pouquinho. É... Você disse, então, que seus pais eram missionários. E você chegou a morar num campo missionário? É... É que, assim... Eu morava numa missão, né? Ela ficava na cidade, não era no meio do mato. Tá. Não sei como... Passou na sua cabeça, foi isso? Que eu morava num campo mesmo, assim? Não, não. É só pra entender se... Quanto tempo você ficou lá, então, pra essa missão? E... E, assim, se você pensava em ir pra outro campo missionário ou não? Como foi? Antes de você decidir a faculdade? Antes de você... Isso. Ah, eu tava bem aberta, assim. Mas eu me via mais num campo missionário do que servindo integralmente, por exemplo, numa igreja, assim. Mas eu tava bem aberta. Mas gosto bastante da missão onde eu cresci. Uhum. E aí, também teria a alegria de voltar pra lá. Mas você pensava, assim, em ser missionária também com os índios? Como eram os seus pais? Essa missão, exato. Não, eu pensava. Eu pensava, mas... Não sei. Acho que eu fui deixando as coisas acontecerem também, assim. Não me direcionei. Ah, eu quero só essa missão. Só povos indígenas. Mas eu era bem aberta, assim, né? Mas eu gostava. Gostava muito. E pra mim era uma coisa natural, né? Porque era o curso da vida dos meus pais. Meus irmãos serviram, né? Acabaram entrando no ministério também. Então, pra mim, ia ser super natural, muito tranquilo, né? Acho que tem pessoas que têm mais o desafio de largar a vida e ir pro campo. A mim, eu acho que era mais o desafio de sair do campo missionário, né? E viver num campo, numa cidade, atuando com uma profissão. Eu tive bastante dificuldade de adaptação, assim. Não foi um processo fácil entrar no mercado de trabalho. Não está sendo que eu cresci num ambiente bem diferente, né? Mas Deus vai conduzindo o processo e vai deixando as coisas bem claras, assim, de forma surpreendente. Quando eu terminei a faculdade, eu soube do programa de residência multiprofissional, né? Que tem pro pessoal da área da saúde que não são só os médicos, mas é uma especialização prática, né? E até a forma que eu entrei nessa especialização foi muito... Foi só Deus, assim, né? Porque é um processo seletivo puxado, você tem que tirar uma nota muito alta na prova. E tem pessoas que, às vezes, já têm outros títulos e elas super passam. Eu tinha acabado de me formar, né? E eu prestei sete provas. E aí, eu tinha que estudar muito e era pandemia ainda, era o início da pandemia. E aí, eu não passei, peguei todas as minhas coisas, voltei pro interior. Quando deu dois dias, o telefone tocou. E aí, era a secretária do hospital e ela falou assim, olha, você tá sendo convocado aqui, você tem até o meio-dia pra falar, porque você ficou em quinto lugar. Eles chamavam os três primeiros. E as meninas do primeiro e do segundo lugar desistiram. Então, você pode... Você subiu na lista e você tem até meio-dia pra... Meio-dia, duas horas da tarde, nem lembro, né? Você vai decidir esse horário, até esse horário, se você quer vir aqui participar. E eu já tinha voltado com todas as minhas coisas pro interior, né? Então, acho que Deus... Ele deixa muito clara a vontade dele. E foi muito desafiador, assim, profissionalmente, como mulher. E foi a pandemia, né? Então, eu peguei a segunda e a terceira onda dentro do hospital, ali. Vendo os pacientes doentes e aprendendo nesse período todo, né? Então, acho que a vontade de Deus... Acho que isso ficou muito claro pra mim, como que Deus tava me usando na minha profissão, assim, fora do campo missionário, dentro de um hospital, um ambiente secular, né? Acho que isso ficou bem claro. Do jeito que você vai contando, parece que, né, traz, assim, paz. Porque aí tem algumas pessoas que passam por essa transição, de ter que escolher o que elas vão fazer. E é uma decisão, assim, muito difícil, complicada, né? Porque você foi criada em um contexto, em um ambiente. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que era morar lá, em Roraima, com a tua família. Porque a gente fala assim, né? Eu sei o que a Bru não faz muita ideia. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também não fazem muita ideia do que é isso que você fala quando vocês moravam lá, como é que era. Tô curiosa. O convívio. E do que que você, de repente, foi abrir mão pra você se lançar em um outro tipo de desafio, um outro contexto? Nossa, então era uma delícia, assim, morar lá. Nessa sede da missão, tinham várias casas, como se fosse um condomínio, assim, né? Quando eu era criança, era mais roots, vamos dizer assim. Tinha mais árvore. Hoje já tá mais urbano, assim. Então, eu até falo que a missão mudou muito. E aí, era muito gostoso. Porque todas as crianças, os filhos de missionário, brincavam ali naquele quintal, assim, muito, sabe? Então, era guerrinha. E eram umas brincadeiras que, assim, a gente tinha liberdade pra fazer naquele período. Porque não tinha essa preocupação que tem hoje, assim, né? Eu subia no muro. E era um lugar mais... Não é rural, mas... Mais, assim... Do interior, como a gente vê aqui. É, do interior, né? Vamos dizer assim. Então, cresci subindo em árvore. E minhas amigas de infância, elas eram americanas. Então, a gente cresceu num ambiente de muita diversidade, né? Então, tinha missionários do norte do Brasil. Tinha gente do sul que falava alemão. E aí, tinha os americanos. E as minhas amigas falavam umas três línguas. Elas falavam Yanomami, português e inglês. Então, assim... Era um ambiente muito gostoso. Mas... E a gente tinha um laço em comum muito forte, né? O que era Deus ali. A mesma visão do trabalho. Então, assim... Tinha uns desafios da vida missionária, né? De mais simplicidade. Às vezes, ter que orar bastante ali, né? Mas os meus pais nos criaram de uma forma muito leve, assim. Eu nunca me senti necessitada. Apesar de a gente ter menos recursos, né? Eu nunca... A minha irmã tem uma que teve problemas de coração. Outra teve também problemas de saúde. Mas a gente foi muito amparado, né? Por algumas igrejas. Então, não foram coisas tão amedrontadoras. Acho que foram difíceis. Você estava comentando um pouquinho da sua família. De como você nunca sentiu que tinha falta. Porque, às vezes, os filhos de missionários têm isso, assim, né? Eles vivem muitas privações. E eles se sentem meio... É... Não seria alesada a palavra, né? Mas eles se sentem muito tristes. Às vezes, eles não querem nem voltar pro campo. Então, não... Aí, o meu foi o contrário, assim, né? Mesmo que a gente passou por muitos apertos, assim... Meus pais sempre conduziram a nossa família de uma maneira muito sábia, também. Muito leve. E não foi tão assustador, assim. Então, eu gostava. Era um ambiente confortável pra mim. E eu me sentia tendo uma identidade, assim, ali dentro. Porque todo mundo falava a mesma linguagem, né? As minhas amigas viviam os mesmos desafios de ir pra uma escola e ter que contar... Nossa, meu pai trabalha com índio. Mas meu pai é cristão. Meu pai não é um voluntário. Ele é um missionário. Então, tinham essas dificuldades. Mas ali, estando junto na missão, ficava mais leve. E eu tinha aquela identidade. Então, acho que sair do meio disso foi mais difícil, né? Sair dessa zona de conforto, de ter a minha casinha ali estabelecida naquele lugar. E tem alguma história que te marcou bastante, que você poderia compartilhar com a gente? Você falando, assim, que em alguns momentos você se via num momento de muita oração, de ter muita fé. Tem algo que você poderia compartilhar conosco? Nossa. Com certeza tenho... Só me fui um pouco da memória agora. Ela foi falando, eu fui lembrando das coisas que a gente vai vivendo, assim, né? De seminário. A Marina vai falando, eu vou viajando no tempo, assim. Lembrando de como a gente, às vezes, é criado em alguns ambientes. Que depois, realmente, o desafio da gente sair desse ambiente e ir pra um outro lugar é muito desafiador. Porque você tá ali na sua zona de conforto, né? Você tá na sua bolha. E romper aquilo é realmente um grande... Desafio, né? Ah, eu acho que a gente teve alguns desafios na família. Quando uma vez a gente veio morar em Campinas também. A minha irmã, a Marília, precisava fazer um tratamento na Unicamp. Ela tinha um problema de infecção urinária e de saúde. Mas era um pouco mais intenso do que o comum. E acho que foi uma época que eu vi os meus pais mais, assim... Que eu me lembro disso. Provavelmente teve muitos momentos. Meus pais tiveram quatro filhos, né? Então, com certeza, tiveram muitas apreensões. Eu lembro mais, assim, desse período. Foi uma adaptação diferente. A gente vir morar numa cidade que nunca tinha morado também. Campinas. Frequentar uma igreja que era grande. Então, acho que esse momento foi algo, assim, que... Marcante. Marcante. E tem as histórias engraçadas, né? Não necessariamente que eu orei muito. Mas você viu as histórias engraçadas de mata, de quase morrer afogada num rio uma vez. Conta pra gente. Também a gente passou um perrengue num avião pequeno, saindo de uma aldeia também, quando eu era criança. Então, assim, tiveram várias histórias, assim, né? Que eu lembro. Aí, as histórias dos filhos de missionários são engraçadas. Só coisa tranquila. Ela é quase morrer afogada num rio, olha, coisa ordinária que acontece todo dia, né? Gente. Perrengue em avião pequeno, gente. Também não posso imaginar. Essa do rio, a gente tava brincando no rio e nadando, mas tinha uma correnteza forte e eu me deixei levar, assim, por um instante, mas tinha um barquinho que eu logo agarrei nele, assim, e consegui voltar, mas deu um susto, assim, sabe? Porque eu era, apesar de ser filha de missionário, minhas amigas brincavam que eu era filha de missionário da cidade. Porque eu não morava na mata igual elas e daquela vez a gente tinha ido visitar e eu fui brincar como uma criança da cidade. Pulei no rio lá achando que tava nadando de boa e tinha uma correnteza forte. Então, tem umas histórias, assim, né? A do perrengue do avião também era um avião pequeno e não tinha banheiro no avião, né? E dava uns 40 minutos até a cidade. Não era um voo longo, mas começou a chover e aquele aviãozinho, eles não são estáveis igual um avião de voo que a gente pega normal, sabe? E ele balançava e tinha raio, dava pra ver o raio, assim, na nuvem. E aí, o piloto começou a puxar uns mapas, assim, bem arcaicos, sabe? E começou a procurar umas pistas de pouso de emergência, porque não dava mais pra ficar no aviãozinho decolando. E aí, ele virou com tudo. Eu lembro que ele virou bem apressadamente, assim, o avião, porque acho que tava na hora da rota dele lá. E ele aterrissou numa pista de pouso, assim, abandonada. E a gente teve que ficar esperando a chuva passar lá por um bom tempo, uma hora e pouco, assim, eu acho, pra conseguir retornar pra cidade. Eu tava no interior de Roraima e tinha que voltar pra capital, né? De aviãozinho. Então, foi uma experiência que eu não esqueço. Acho que nunca mais vou viver isso de novo na vida também. A gente espera que não, né? Mas eu participei de um voo de emergência e fui parar no meio do mato. Olha! São muitas histórias que dizem que só os missionários encaram, né? E é muito legal, assim, escutar isso que você vai trazendo, né? De o que você viveu. Porque muitas vezes a gente acha, pelas histórias que a gente escuta, que ser filho de pastor, ser filho de missionário é muito difícil. E pra muitas pessoas é. Mas o que eu acho muito legal na sua família é que da forma como os seus pais criaram vocês, tá todo mundo no ministério e ama o ministério e ama o que faz e tá muito engajado nisso, né? Então é muito bom ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na tua vida, na vida da sua família. Eu espero todos vocês aqui, todos os quatro, tá? Aqui pra contarem outras histórias, né? Pra gente, os Berti, por favor, queremos todos vocês aqui. E aí aproveitando então esse gancho, você se sentiu frustrada em algum momento então por deixar, né? O campo missionário e então partir pra uma experiência profissional? Não, nunca me senti frustrada. Mas eu acho que como todo mundo que escolhe a profissão, tem momentos que a gente fala Meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Acho que com certeza esse questionamento veio. Mas de não estar no ministério, eu acho que ficou muito claro pra mim que eu não precisava estar num campo missionário porque eu via também como foi o processo dos meus irmãos e acho que ter referências perto de mim me deixou, assim, enxergar bem como que pra mim tava sendo diferente, sabe? O meu caminhar. E eu amo servir na igreja também, estar perto do ministério foi muito natural isso na minha vida por conta da minha família, né? Então eu nunca me senti frustrada, assim, acho que não. Mas já me questionei, né? Acho que como todo mundo, sobre a minha profissão Será que eu tô fazendo a coisa certa? Isso eu já me questionei. Então agora falando mais da sua profissão e um pouco do que você estudou no seminário, né? A Bíblia, ela vai falar sobre alimentação? E será que Deus se importa com o que a gente come? Ele não se importa? Será que a gente pode comer o que dá na nossa cabeça? Nossa! Então, gente, a Bíblia é um livro muito completo, né? Ela fala de tudo. Mesmo que às vezes não fale explicitamente tem todos os princípios ali pra gente enxergar. Mas sobre a alimentação, nossa, como que tem tantas coisas na Bíblia, né? É começar ali pela própria criação, né? Deus dando toda a matéria-prima pra gente produzir pra gente se alimentar. E eu acho que ele foi o grande nutricionista, né? Que fez o plano alimentar estratégico pra todo mundo pensando em todos os nutrientes, assim. E como que é tão específico e tão especial. E tem várias histórias bíblicas que estão relacionadas com alimentação. Por exemplo, agora me veio na cabeça lá de Jacó, né? Com a questão da lentilha. Então, tem várias histórias que tem esse por trás da alimentação. E a própria alimentação tem muitos significados. Os alimentos têm muitos significados ali na Bíblia, né? Então, por exemplo, o descanso, né? O sábado, que ele tá relacionado com o descanso ali. E não recolher os alimentos antes daquele momento pra você se preparar pra descansar. Que mais? A Páscoa, o sacrifício dos animais. E o mais lindo de todos é a ceia, né? Que na notícia tem uma expressão de alimentação afetiva, né? Que você come lembrando. E, gente, a ceia é justamente isso. É um memorial, né? Nossa, que a gente lembra do que Jesus fez na cruz pela gente. A gente confessa os nossos pecados. E ali o corpo dele representa... O pão representa o corpo dele. O vinho representa o sangue. Então, nossa, não tem, acho que, refeição mais relacionada com a Bíblia do que a ceia. É muito clara, assim, né? E é legal que nos primeiros séculos, né? Os cristãos, eles, depois da ceia, eles geralmente comiam, compartilhavam uma mesa ali. Então, essa relação de comida, de comunidade, de compartilhar, é muito bem estabelecida ali na Bíblia, assim. Acho que é bem claro. A gente vai olhando a tradição judaica, né? Eu gosto muito... Eu tenho uma amiga que é chefe de cozinha e ela estudou bastante sobre isso. E você falou, eu lembrei. E ela fala que na tradição judaica eles gostam muito de fazer coisas pra partilharem. Então, tem muitos pratos na tradição deles que são pra você comer, no mínimo, em duas pessoas. Não dá pra você comer sozinho. E é interessante que na nossa cultura, você faz pra você comer sozinho. A gente não tem mais essa consciência de que a hora da refeição é uma hora que a gente precisa partilhar com as outras pessoas. Pela correria, pelo dia a dia, a gente vai abrindo mão da mesa. Por isso que a gente faz questão dessa mesa. Pra as pessoas irem relembrando, né? Que a gente precisa estar à mesa, a forma como a gente come, enfim, né? Tudo muito importante. Acho que é significativo. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas comem qualquer coisa. Justamente porque, ah, eu tô com pressa e eu tenho que comer porque eu tenho que sair. E a gente não pensa que qualquer coisa vai me trazer déficits em algumas questões. Vai atrapalhar a minha rotina, a minha vida, né? Com certeza. Hoje é tudo muito prático, né? O que é prático e rápido são as melhores escolhas, né? E aí eu vou aproveitar, então, pra fazer mais uma pergunta. Qual é a relação da mulher cristã com o alimento? Você quer falar um pouquinho pra gente, assim, qual que é a relação da mulher com a alimentação? Claro. Bom, a gente tem que comer pra glória de Deus, assim, né? Então, tem muitas relações com o alimento, assim. Quando a gente come pra glória de Deus, a gente vai trabalhando questões na sua vida, lutando contra pecados. Então, isso abrange várias questões. Por exemplo, a questão financeira. Vou começar ali na escolha do meu alimento. Eu vou comprar esse alimento. Eu tenho condições de comprar o alimento? Às vezes a gente pensa muito em consumismo, na parte de roupa, na parte estética. Mas você lidar com os gastos na área da alimentação também é uma sabedoria e é parte da mulher cristã. É da vida da mulher cristã. E, além disso, você tem que ter a sabedoria com o que você vai comprar de melhor pra sua saúde com o que você tem condições de pagar. Então, comer pra glória de Deus, além de administrar bem os gastos, é você fazer escolhas mais saudáveis, né? A gente não tem um mandamento como a saudável, como a alface. A gente não tem um mandamento que fala sobre isso. Mas a gente sabe que o nosso corpo, né? Ele é a propriedade do Senhor e somos mordomos dele. A gente exerce a boa mordomia, né? Conforme a gente vai cuidando dele. E a alimentação tem tudo a ver com isso. Então, a mulher precisa comer de forma saudável, né? E a gente não é refém dos alimentos. A gente pode decidir o que a gente vai comprar, o que a gente vai comer, o quanto a gente vai comer. Ele não faz na nossa cabeça. É a gente que escolhe isso, né? Então, tem esse aspecto de comer pela saúde. Eu acho que tem também, como a gente estava falando de vida comunitária, né? Quão lindo é também a gente refletir isso que Deus proporcionou pra gente de ser o grande hospitaleiro, o grande anfitrião, que preparou tudo pro homem ter condições de plantar, de sobreviver. Pra gente também, da forma que a gente foi alimentado, a gente poder alimentar outras pessoas. Então, a gente refletir também essa hospitalidade. Talvez, aqui numa cidade grande, acho que é um desafio, né? A gente conseguir, porque os apartamentos são menores, a vida é corrida, agora tá tudo mais no meio digital. Então, eu acho que é um desafio convidar alguém pra sua casa, fazer uma refeição completamente caseira ali. Às vezes, a gente até compra de fora, né? Mas é interessante. Então, acho que é um desafio maior pra gente que tá mais aqui numa cidade grande, né? Mas hospitalidade é um exercício pra mulher cristã, né? E eu acho que essa ideia de aprender a cozinhar parece um pouco arcaica, pensando nos dias de hoje, né? Mas, gente, eu acredito que aprender a cozinhar é também uma alegria pra mulher cristã. Você se torna independente, você não fica refém do que tem pronto, que geralmente são coisas com mais conservantes, mais calorias, mais sódio, mais gordura, açúcar. Então, acho que você poder fazer a sua refeição é muito especial, é contribuir pra sua saúde, pra saúde da sua família. Eu não tô exaltando a mulher que só quer ficar em casa, que trabalha fora, enfim, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que é um dote especial que a gente pode, que a mulher cristã pode exercitar ali também, né? Um gesto de amor pra família, né? Sabe que é quando eu fui tentar fazer dieta, né? Quando a gente precisa, quando eu não precisava, mais recentemente, quando a gente vai lá no mercado, você compra o alimento e você pensa, baseado no cardápio que alguém fez, montou pra você, você acaba valorizando mais aquilo que você vai comer. E eu acho que é mais, no começo, é mais difícil, porque você tem que ficar lá pensando, fazendo os cardápios, mas às vezes você fica muito, por ficar refém, tá na rua, trabalhando, se você não leva, ah, mas eu preciso comer no almoço, sei lá, salada, proteína e pouco carboidrato. E aí você não levou, você não preparou, e aí você vai comer o que você achar na frente, geralmente você vai achar muito mais carboidrato, você vai achar coisas que não vão ser, não vão contribuir, né? Pra sua dieta, pra uma dieta balanceada, então a gente acaba tendo, é, esses exageros, às vezes, e eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas têm muita dificuldade de ter disciplina na alimentação por isso. Tem uma moça que ela trabalha comigo, que ela fala que o marido dela emagreceu muito quando ele começou a cozinhar. Delicente, né? Porque ele começou a, ele tinha que ir na feira, ele tinha que comprar, ele tinha que descascar, e ele foi entendendo a importância, então ele via, olha, isso aqui tem mais esse tipo de nutriência, que tem mais ferro, isso aqui tem o que eu preciso, e aí ele começou a se relacionar com a comida de uma maneira diferente. E eu acho que na cidade, a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Eu lembro que eu assisti um documentário uma vez, que eles perguntavam pras crianças, né? Levantavam alguns legumes, algumas coisas, perguntavam, o que que é isso? Levantavam uma cenoura, eles falavam, tomate! Mas, como assim, menina, uma cenoura? Porque ele não come em casa, né? As mães só davam salgadinho. Eu entregava pronto, não via como preparava, não... E aí, o mais chocante pra mim foi quando perguntaram, é... O frango que você come, vem da onde? Do freezer do mercado? Mas como assim, do freezer do mercado? É, ué, o frango que eu como vem do freezer. Então a gente tá muito descolado aqui, né? Principalmente num grande centro da vida no campo. E aí, a nossa relação com a comida é muito doida, porque a comida que a gente come, ela vem do mercado. É... Não vem de alguém que tem uma fazenda... Gente, pra gente ver como que é a graça de Deus, né? Que cai sobre todo mundo. Porque esse processo da até a comida chegar no nosso prato é muito longo. E é um fluxo que é só pela misericórdia de Deus, né? O alimento foi plantado, foi colhido, foi transportado, foi carregado. Quantas pessoas que contribuíram pra ele chegar ali na frente no nosso prato, né? Quem preparou? Então assim, a gente vê como que nós fomos feitos pra viver em comunidade, né? Porque ninguém sobrevive sozinho, né? E é um processo gigantesco. E essa relação que você falou de tocar, de preparar o alimento, ela é muito importante mesmo. Porque a gente vai ficando desconexo e vai vivendo o momento agora, sem pensar, pelo impulso, tomando decisões, sem raciocinar. E acaba refletindo na nossa saúde, né? Por escolhas que não são pensadas, mas que são feitas ali na hora, né? Que você fica refém ali da sua desorganização. Então, acho que comer pra glória de Deus também envolve uma boa organização, né? E você foi falando, eu fico pensando muito nessa questão de como a gente não tá mais vivendo, entendendo que tudo na vida são processos. Então eu acho legal você falar, né? Olha, alguém teve que plantar, na verdade antes, né? Alguém tem que ir lá e preparar a terra pra terra ficar boa. Aí alguém vem e planta. Então é um longo processo, levam meses, mas eu só vou lá na prateleira e pego. E quando eu tô descolado disso, eu não entendo que são processos, né? E até pra eu comer, quando eu vou comendo, o que eu mastigo, enfim, são muitos processos. Como a gente tá muito descolado dessas coisas, a gente vai perdendo. Tem uma área da nutrição, assim, que ela fala sobre você dar atenção plena, né? Ali é o momento da refeição. E a gente que é cristã, a gente pode fazer isso, assim, só o fato da gente orar antes das refeições, a gente acalma, a gente agradece a Deus, porque é quase um milagre ter a comida ali, ela chegar aqui no nosso prato, é um processo tão árduo. E que a gente vai dando já atenção ali plena a esse momento, né? Entrega as ansiedades, observa as cores, sente o cheiro, percebe as texturas. Então até o próprio fato da gente acalmar e orar antes da refeição, a gente já tá exercitando um pouco dessa atenção plena que o mundo tem nos distraído, né? E quando a gente não come devagar, com consciência, prestando ali atenção, você vai mudando pra dentro tudo de uma forma muito rápida, não sabe nem o que tá comendo. Um exemplo, às vezes, é quando a gente senta e vai assistir um filme, vamos supor que você vai comer um bis, né? Em vez de você porcionar antes, pensar o que você vai comer, você só vai abrindo um e vai jogando os papeizinhos, assim. Quando você vê, comeu a metade do pacote lá do bis. Então, assim, tem tudo a ver, né? Então é desafio. É desafio fazer cardápio, né, Bruna? Super. A gente tá nessa missão, né, Carol? Há algum tempo a gente fica mandando ali no WhatsApp, uma pra outra, pra se ajudar. Mas a gente tava falando um pouquinho, né, dessa rotina, principalmente em cidades grandes, assim, capitais, né, que dá praticidade de ter... E, assim, a gente vê muitas pessoas, inclusive, colocando ansiedade também na alimentação. Acho que muitas preocupações acabam tendo essas distorções, né? E aí, no momento da alimentação, é com o celular na mão, né? É na frente de um computador, trabalhando. E tudo isso que você falou faz muito sentido, né? De não ter a atenção adequada ali no momento da alimentação e acabar comendo mais sem a necessidade, né? E, enfim, então, essa rotina que muitas vezes a gente tem, ela precisa ser revisitada, viu, meninas? Acho que esse é um momento muito importante pra gente refletir, né, nessa questão como é que tá aí sua alimentação. E não só a sua, como a da sua família, né? Acho que isso é extremamente importante. E aí, qual é a relação, então, do corpo físico com a nossa alimentação, assim, do ponto de vista bíblico? É, vamos lá. Eu falei já um pouquinho aqui, né, que o nosso corpo, ele é a propriedade de Deus e a gente reflete, né, a boa mordomia ali quando a gente pensa também no cuidado dele pela alimentação, né? Então, eu acho que você se alimentar bem ali é um autocuidado importante e é boa mordomia, né? Eu acho que não é pecado quando a gente tá lutando ali com os nossos desafios, né? Com questão de domínio próprio, com a gula. Mas, às vezes, também, é... A nossa alimentação pode estar sendo super saudável e a gente não tá com o coração no lugar certo, né? A gente tá vivendo uma vida idolatrando, talvez até demais ali o nosso corpo e a gente tá demasiadamente contando ali calorias, carboidratos, de uma forma não saudável, não biológica, né? Então, assim, é um equilíbrio que a gente precisa da graça de Deus até pra isso, mas é muito importante a gente ter esse autocuidado, né? É boa mordomia. E pela alimentação também, fazer boas escolhas, né? Alimentares, porque reflete na nossa vida emocional, na nossa microbiota intestinal. Porque a gente... Exemplo bobo, né? A gente se preocupa muito com os doces. Ah, eu vou... Como um doce, escovo os dentes, será que eu vou ter cara? A gente morrendo com medo aqui. A gente acho que sempre ouviu, né? De criança, ah, é importante escovar o dente e tudo mais. Mas e o que entra no nosso corpo? Que a gente não enxerga o nosso dente, a gente vê a cara. Mas e o que tá lá no intestino? Como é que tá isso aí? E o intestino é o segundo cérebro, né? Que ele é cheio de neurônios, cheio de células de imunidade. Ele é ali também que desenvolve, por exemplo, a serotonina, que ajuda ali com o nosso humor. Então, assim, tudo que não tá bom ali no nosso intestino vai se refletir no nosso corpo todo. Na nossa mente, na saúde da tiroides. Então, assim, a questão das emoções, né? Tem até, por exemplo, às vezes uma pessoa vai apresentar um trabalho e dar um nervoso nela. Porque existe esse eixo cérebro-intestino ali. Então, a gente precisa cuidar, né? Da nossa alimentação. O que vai pro nosso intestino? Porque isso é o que a gente vai absorver dos nutrientes. Isso vai se refletir em tudo, né? Na saúde mental, física. E vai agradar a Deus, né? É a boa mordomia. Acho que Deus quer que a gente use o nosso corpo, né? Como um instrumento pra servir outros. E a gente precisa cuidar dele também. Às vezes, o mercado aí, falando agora dos desafios do mercado de trabalho, né? A correria tá tão intensa que a gente não vai se alimentando como a gente deve. Não faz escolhas. Não faz as melhores escolhas. E vai deixando, sabe? Às vezes sabe que precisa de uma vitamina. Ah, não comprei a minha vitamina. E fica há meses. Eu já ouvi tanta menina falando Ai, não tô tomando a minha vitamina médica. Mandou. E aí, tá ali se queixando de fadiga. Tá se queixando de uma... Mais... Estar mais deprimida. Com TPM muito intensa. Mas ela não fez o básico que era tomar a vitamina de manhã que ela precisava, né? Então... E a gente precisa se preocupar com isso também. Às vezes tem várias questões de saúde que a gente vai procurando um monte de médico e quando vê, na verdade, o diagnóstico é resultado de uma alimentação que não tá adequada, né? E... É trabalhoso se planejar, fazer remolho de leguminosa. Fazer... É trabalhoso, mas... É cuidado com o nosso corpo, né? E... A gente vai servir melhor a Deus, a nossa família, a gente vai ser menos chata, a gente vai se cansar menos comendo bem. Então, assim, tem tudo a ver, né? Com... Boa mordomia, com saúde espiritual também. Eu acho interessante isso que você fala porque a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes, nós cristãos, a gente acha que a vida cristã é para o domingo e para as coisas espirituais. Então, quando eu vou orar, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou fazer um jejum e até nisso a gente deveria pensar, refletir, porque tem pessoas que podem fazer, porque tem pessoas que não podem fazer por muitas questões, né? E a gente não pensa que às vezes uma boa alimentação, eu achei legal você trazer isso, às vezes, olha, você tá deprimida. Você não precisa orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença do Senhor. Não, às vezes, se você tomar uma vitamina, aquilo ali vai embora. É, dependendo da situação vai, né? E aí você fica tentando encontrar causas espirituais para algumas coisas que é físico e se você resolver aquela questão física ali, vai ficar tudo bem. Então, eu acho importante isso que você tá trazendo, porque a gente precisa tentar investigar quais são todas as causas. Às vezes pode ser uma questão do coração, às vezes pode não ser. Pode ser as duas coisas. Mas não descartar essas questões, porque eu vejo que tem muitas mulheres que lutam com o peso a vida inteira. Mas algumas são por questões de saúde, outras é porque é ansiedade, desconta por outras coisas. Mas a gente não tem sabedoria para lidar com o nosso corpo. E aí a gente depende para os excessos, né? Aquelas que eu não como nada, porque eu não posso engordar uma grama. E as outras que, ah, não quero nem saber, eu não consigo emagrecer mesmo. Não tem mais jeito, não dou mais conta. E aí isso acaba refletindo na família. Nos relacionamentos, né? Então isso que você traz é muito importante, é um desafio mesmo para a gente. A gente tem que começar a enxergar a nossa vida como um todo, assim, né? Não posso olhar só, ai, agora é o meu momento de orar, ler a Bíblia, e é com isso que Deus se agrada, e o que eu ponho no meu prato. Não tem nada a ver quantas refeições, se elas são balanceadas ou não, se eu estou pensando isso para mim, para a minha família. Não tem nada a ver com a minha fé, isso. É. Então, que encorajamento você dá, então, Marina, para essas mulheres que estão passando exatamente por esse momento que a Carol falou? Ah, não tem mais jeito, a minha vida já é uma correria, minha família já come mal mesmo, ai, nunca aprendi a cozinhar, não vai ser agora. Que palavra você traria, então, para essas mulheres que estão nesse... É... Procure ajuda. Eu acho que... É ajuda... É na área de aconselhamento bíblico, na área médica, numa área da nutrição também, mas não tem... Não tem isso de... Não tem mais jeito de... Sempre dá para ir um pouquinho mais além, sempre dá para se organizar, e é um processo difícil, não é fácil. A gente tem que aprender a comer, né? E... Então, não é algo que vem naturalmente, demanda energia, mas a gente tem como contornar isso, e conforme a gente vai vendo os benefícios, a gente vai tornando aquilo mais leve, e vai virando um hábito na nossa vida, a gente vai repetindo isso, e vai entrando, né? Na nossa mente, no nosso coração, e vai melhorando, mas isso precisa de tempo e precisa de ajuda. Eu acho que, às vezes, a gente chega num ponto que sozinho a gente não enxerga algumas coisas, e às vezes a gente precisa sentar ali na frente de um profissional, ou de uma amiga, e demonstrar a vulnerabilidade, e falar, eu preciso de ajuda, está acontecendo isso. E, às vezes, você vê uma mulher que ela está com o peso adequado, tem a pele linda, mas ela também está enfrentando esses desafios, ela também precisa de ajuda, né? E ela também precisa de disciplina, de domínio próprio, então, procure ajuda. E olha, eu acho que é um, assim, Deus capacita até pra isso, até pra perder peso, pra aprender a comer, Deus capacita, sabe? É legal que a Bíblia fala, né, se você tem falta de sabedoria, peça, e não é uma sabedoria só pra essas coisas que a gente acha muito espirituais, só pras coisas do dia a dia mesmo, né, pra o que eu vou comer, que tem tudo a ver com o meu espiritual, mas eu acho muito, muito importante isso que a Marina está trazendo pra gente, pra gente realmente pensar como que a gente tem cuidado do nosso corpo, e como que a gente tem agradado ao Senhor através da nossa rotina, da nossa vida, das pequenas escolhas que a gente faz, e o que eu gosto bastante é, às vezes são pequenas substituições, né, você não vai fazer uma coisa gigantesca no começo. De uma vez só. Todo mundo começa dando pequenos passos, pequenas metas, até que você vai vivendo isso como um hábito, como um estilo de vida, e, assim, do ponto de vista da nutrição, né, a alimentação saudável tem relação tem relação com muitas coisas, né, tem relação com como você acorda, com como você dorme, com a prática de exercícios físicos, então tem a ver com o estilo de vida saudável, que a gente vai abandonando, né, na correria, a gente vai, ah, hoje tudo bem, vou dormir mais tarde, vou comer aqui uma pipoca do microondas mesmo, que é o que tem aqui na dispensa, e vai levando com naturalidade, mas não percebe em longo prazo o impacto que isso tem, então a gente precisa, e eu acho que mais do que nunca a gente tem tantos planners, tem tantos aplicativos, mas é, eu acho que é o momento que a gente tá mais precisando voltar ao básico, né, vamos dormir bem, vamos comer bem, nunca se falou tanto nisso, pelo menos eu não tinha ouvido falar tanto disso antes quanto agora, né, de vamos, vamos prestar atenção no nosso estilo de vida, no nosso hábito, a gente tava só deixando as coisas passarem, né, vivendo como dá. É sobreviver, né, eu vejo que às vezes não é nem viver, é só sobreviver. Verdade. Ultimamente eu tenho visto que tem acontecido um movimento diferente, até nos estudos teológicos, nos Estados Unidos já vem há algum tempo, mas no Brasil agora tem se falado muito da teologia do corpo, e eu achei muito interessante, porque todos os autores que vêm e trazem essa abordagem, eles tão falando exatamente isso que você tá trazendo. Às vezes, você só precisa dormir, é só isso que você precisa. Ah, mas eu tô estressado, eu tô muito deprimido, não, você só precisa dormir, que você não entendeu que você dorme quatro horas por noite e você biologicamente não, tem gente que dorme quatro horas por noite, vive super bem, não sei como essas pessoas vivem, não sou essa pessoa, eu tenho que dormir sete ou oito horas pelo menos pra eu ficar bem. E às vezes muitos dos problemas que a gente tem é só a gente entender, ó, Deus deu um corpo pra gente e a gente é limitado. É, abraçar os limites, né? Então, eu gostaria muito de dormir só quatro horas por noite, mas se eu faço isso eu tô acabando comigo, então eu vou ter que dormir mais. E a gente se deixa levar por bons motivos, no sentido assim, ai, mas é o meu trabalho, se eu perder o meu emprego, tá tão difícil, eu não vou conseguir outro, minha família vai ficar apertada e a gente vai se entregando a uma rotina que ela não é humana, né? Eu vivi na área hospitalar num momento difícil e eu também errei muito nisso também, de ter poucas horas de sono, de ser consumida, me deixar consumir pelo trabalho, porque acontece, o mundo não tem a calma que a gente precisa da vida que estão, a paz que Deus dá, né? E a gente vai sendo consumida por isso, mas tem um preço pro nosso corpo, então a gente precisa parar e pensar, tá valendo a pena? E vai impactar em tudo, né? Nos nossos relacionamentos, se você tá com mais sono, tá mais deprimida, tá mais cansada, você reflete, né? Nos relacionamentos ao seu redor. E isso que a Marina vai trazendo, me lembra que muitas vezes isso reflete como a gente entende quem nós somos e quem Deus é. Porque quando eu não respeito os limites que o próprio Senhor me deu fisicamente, eu estou dizendo pra ele, você errou. Porque se você tivesse me dado um outro corpo, uma outra condição, um outro tipo de trabalho, eu acho que isso revela muito do que a gente tem vivido no nosso tempo, que nós somos os nossos próprios deuses, nós fazemos as nossas próprias coisas, o nosso próprio ritmo, do nosso próprio jeito, e eu vejo que a sociedade vai ficando cada vez mais adoecida de todas as formas, mentalmente, fisicamente, porque a gente está se recusando a entender que nós somos seres limitados, não tem jeito. E também, por exemplo, várias questões, dificuldades com a alimentação, às vezes, alguém que luta ali com um sobrepeso, com a glutonaria, essa pessoa às vezes também tem um problema de identidade, porque ela começa a se ver, ou ela assume uma identidade, não, eu sou assim, uma identidade errada, do que como uma identidade filha de Deus, não, eu sou salva, eu fui resgatada para ser melhor, para viver, lutar contra os meus pecados, e às vezes se permite continuar vivendo e no fundo está sofrendo tanto e ela está sofrendo com a imagem dela física, mas ela esquece a verdadeira identidade dela. O contrário também acontece, às vezes, aquela menina que tem um corpo tão perfeita que ela, isso tomou, tomou, assim, o coração dela de tal forma que ela não consegue se reconhecer, quem eu sou, eu sou filha de Deus, eu não preciso ser uma mulher com um corpo sarado, 100% perfeita, sem acne, com a pele lisinha, isso não é, é uma questão de identidade mesmo que você está falando, e tem a ver com várias várias questões, inclusive da alimentação. Então, a gente precisa cuidar com a saúde. A gente até gravou recentemente, ainda vai para o ar, um episódio sobre identidade, né? Spoiler! Bom, lembra que eu falei, né? Que passava rápido, e a gente está chegando aqui ao final, então, do nosso bate-papo de hoje, e aí nós queremos te agradecer por ter dedicado o seu tempo aqui, por essa conversa tão enriquecedora, né? Foram muitos aprendizados, e algumas coisas que a gente já sabe, mas que são importantes serem reforçadas, tem que tomar vergonha na cara em outras. E a gente podia fazer brincadeira com ela, né? Vamos! Então, tá bom. A gente tem uma brincadeira aqui, onde a gente faz uma pergunta, e você responde com uma palavra. Uau! Pode ser. Mas se não conseguir com uma palavra, não tem problema, a maior parte das pessoas não consegue. É importante a gente te conhecer, né? Então, vamos lá. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Nossa, gente, bem difícil. É difícil mesmo, assim, de bate e pronto. Talvez, filipenses. Caraca, tá alegria. E o seu autor preferido? E aí pode ser da Bíblia ou não. Olha, ela não é da Bíblia, não sei, eu acho que eu tenho fase de autor preferido, mas eu fiquei muito encantada com o jeito que essa mulher escreveu. Acho que são duas, não vou conseguir falar uma só. É a Jane Pollock, lá, que escreveu Guardando o Lugar, porque eu sou a garota que mudou demais. É um livro sobre mudanças e ela traz de uma forma lógica e prática, ela combinou as duas coisas muito bem. E eu também gostei muito da Liturgia do Ordinário, a Tisha Warren, que eu já li outro livro dela também, que ela também tem uma clareza, né, pra expressar as palavras, muito impressionante, acho que ela também combina muito bem, mas acho que ela tem um pouco de emoção ali, ela é teologia, prática, um pouco de uma pitada de emoção. Eu amo a Tisha. Tem algumas coisas que a gente tem que estão indo a frisadinha dela, mas ela é ótima. E qual é a sua banda ou música favorita? Uau, também difícil, gente. Banda é, eu não saberia responder só uma. É, acho que eu não consigo. Eu gosto de bastante de pop, música cristã, gosto da Purple, os projetos sola. Projeto sola que é quase vencedor invicto, né? Nossa, anânime. É, muito bom. E qual é a sua comida preferida? Ah, essa eu quero ver, agora vamos ver o que a Noutra vai dizer. Gente, vocês me colocaram a Sérgio em todas as perguntas, porque tem que ser um ranking, não é o preferido, tem que ser, tipo assim, top five. Nossa, pode falar as preferidas, não precisa ser só uma. gente, eu gosto muito de arroz e feijão. O prato brasileiro mesmo, eu, eu adoro arroz e feijão feito no dia, com bastante tempero, eu amo. É muito bom. Eu gosto de abobrinha, de banana, e também gosto de coisas gostosas, um bom brownie, chocolate, nossa, chocolate eu amo, não precisa ser só amargo, pode ser ao leite, com sal, com tudo. Você viu, a Noutra falando, se a Noutra falou, pode. O ponto é a moderação, né? E, acho que essa também tem muito a ver com você, assim, qual é o seu lugar favorito? Perto da minha família. Que lindo, né? Muito bom, lindo mesmo. Então, eram essas as perguntas. Acho que o segundo lugar é o Palavra da Vida. é um lugar sempre especial, que se você nunca foi, e não, não vou fazer propaganda. E como que as pessoas fazem pra achar você, se elas quiserem saber um pouco mais, o teu Instagram? Pode correr lá no Insta, né? Eu tenho um perfil público de Nutri, que é Nutri.MarinaBert, tá por lá. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais. Muito bom, gente, a gente pode aprender. E aqui, no podcast, a gente sempre dá um mimo. Ai, não acredito. Para as convidadas, para que vocês possam lembrar sempre deste momento, que seja um memorial, né? Desse dia tão especial. Esse é o versículo lema aqui do nosso podcast. Muito lindo, muito obrigada. E aí, falando sobre alimentação, eu lembrei, que eu não lembro agora se foi Calvino, Lutero, que ele escrevia tanto, ele se dedicava tanto, que ele não tinha tempo para dormir, para se alimentar bem, e ele morreu cedo por conta disso. Ele tinha muitas doenças por conta disso. E aí, eu fico pensando, o senhor deseja nos usar e é o que a Maria responde, né? Isso é que a serva do senhor cumpra-se em mim. Só que o senhor só pode cumprir em nós também se a gente estiver andando no ritmo da graça dele, se a gente estiver pensando em todas as coisas que a gente conversou aqui. Então, que você guarde e aí, quando você olhar lá, você lembre da gente. Não, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa mesmo, né? Eu vim trazer um tema que, na verdade, agora é a minha vida mais profissional, né? E mais dentro da igreja, Dentro, para as pessoas da igreja, da comunidade cristã, para servir, né? Então, eu nunca acho que tinha ainda usado de uma forma tão clara assim. E abençoou muita gente. Foi muito bom. Obrigada, viu? Ai, eu que agradeço. E espero que você volte outras vezes para a gente falar sobre outros temas relacionados à mulher e à alimentação. Ah, vamos ver. Imagina o privilégio. Vocês não têm noção de estar sentada à mesa com duas teólogas, gente. Sim, a teóloga. Maravilhosas. Que Deus continue abençoando você, viu? No seu trabalho. E aí, nessa missão maravilhosa. É um trabalho muito especial mesmo. Ai, obrigado. Muito obrigada. E agora, com você, né? Que a gente vai falar que assiste a gente toda semana. Pegue esse link e manda para um monte de gente. Escreve aqui se você está comendo como você deveria, se não. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui. A gente pode abrir caixinha de perguntas e conversar mais a respeito desse assunto, porque esse assunto é muito importante. Então, a gente espera vocês aqui na semana que vem. E até lá. Deus abençoe. Um beijo, meninas. Um beijo. Música